Grupo de Trabalhadores produz casinhas para cachorros de rua em Xancherê e região. Olá, eu sou o João Vitor Araújo, jornalista aqui do canal Ideal, e trago essa reportagem para um oferecimento de Cicobi Credmoque. Faça parte! Então, eu fui lá conhecer de perto um pouco mais sobre esse projeto, que já construiu mais de 500 casinhas para os cachorros de rua aqui de Xancherê. Confira! Bate com o martelo diversas vezes. Corta. Mede e pinta. Essa é a rotina de um grupo de pessoas que há mais de 4 anos produz voluntariamente casinhas de cachorro para animais abandonados em Xancherê. O projeto acontece em uma fazenda e os construtores são funcionários, que com a ajuda do proprietário Henrique Bortoluzzi chegaram à marca de mais de 500 casinhas construídas de maneira voluntária. Então, o projeto iniciou em 2019, idealizado pelo Henrique Bortoluzzi, nosso patrão, numa troca de ideias que nós iríamos fazer com uma casa que nós teríamos que desmanchar. Então, surgiu a ideia das casinhas para os cachorros abandonados do nosso município. Como a demanda era muito grande naquela época, pós-tornado, então a gente pensou nesse projeto e hoje completamos aí já 4 anos de projeto com 532 casas confeccionais. A ONG do Bem-Estar Animal é onde a gente destina a maioria das casinhas aqui. Então, para nós é satisfatório. Todos os colaboradores são envolvidos, são 7 colaboradores. E nos dias de chuva, quando não tem manutenção no maquinário, a gente está confeccionando essas casinhas com muita alegria. O projeto contempla diversos municípios da região e ainda ressalta a importância da atitude. A gente já atendeu Ponto Serrada, municípios vizinhos, Bom Jesus, São Domingos, Chapecó e Chaxim. As casinhas são construídas com materiais doados, como a madeira, a lona e a tinta. Um material bem produzido e que garante o bem-estar dos cachorros de rua. E, inclusive, dois pequenos funcionários são encarregados de testar cada casinha que é produzida. Música Música